Galera, se eu falar pra vocês que tem gente ganhando muito dinheiro jogando, cara, isso mesmo O que você faz a vida inteira à toa, tem gente fazendo isso ganhando dinheiro Vamos entender como é que isso funciona e se isso realmente é verdade, bora lá Fala galera, beleza? Reis de volta com mais um vídeo pra vocês Galera, tudo que tá bombando a gente tá falando, cara, se tem uma coisa que tá bombando ultimamente é ganhar dinheiro jogando Porque eu acho que todo mundo gosta de jogar e todo mundo gosta de ganhar dinheiro Então unido os dois é uma ideia dos dois mundos, né cara? Então tipo, é o surreal, é a utopia da vida Só que isso é muito difícil, ainda mais pra gente que é pobre A gente não tem acesso a campeonatos de jogos, a gente não consegue se profissionalizar Só que isso acabou Agora você pode ganhar dinheiro jogando qualquer coisa porque a galera surtou na internet Existem vários jogos que tão pagando muito bem e eu quero apresentá-los pra vocês e explicar como é que isso funciona Mas antes, cara, se você curte ganhar dinheiro jogando, se você curte NFT, token, acts infinites, qualquer coisa Se você curte nerdices, se inscreve no nosso canal porque a gente tá aqui pra abrir tua mente pra esse mundo louco que existe na internet, no mundo e em qualquer lugar que você queira Beleza? Se inscreve porque ajuda muito no nosso trabalho e incentiva Like aí o vídeo pra ajudar na divulgação e comenta aí embaixo, cara Se você conhece esse tipo de jogo, se você joga algum jogo que ganha dinheiro e quanto você já ganhou com isso Ou se você tá com a cabeça explodindo agora de entender que esse mundo existe Bora lá! Galera, primeiro a gente tem que entender que jogos são esses que eu tô falando Cara, eu não tô falando de Free Fire, de PUBG, Fortnite, LOL, Dota Tô falando dessas paradas de campeonato não, que tem que ter time não, cara Tô falando paradas que tu pode fazer em casa com teu computador ou até mesmo com seu celular São jogos simples, são jogos baseados na tecnologia NFT Que eu fiz um vídeo ontem explicando como é que funciona Vocês podem conferir no card ou na tela final vai aparecer pra vocês Cara, são jogos que começaram assim Pensa, eu vou explicar de jeito mais simples pra vocês Uns caras pensaram assim Vamos criar um jogo? Vamos! Aí criaram um joguinho lá, tipo um Pokémon, né? Uma bolinha, uns bichinhos lá Tipo uns bichinhos pelúcia E colocaram esses bichinhos pra batalhar no modo de turnos O modo de turnos funciona assim, pra quem nunca jogou Um ataca, o outro ataca, o outro ataca e você só fica assistindo O máximo que você faz é ativar os especiais de cada boneco No determinado tempo de cada um, conforme a energia dele vai enchendo Assim que funciona o jogo de turno comum Os caras criaram esse estilo de jogo E colocaram esses bichinhos pra batalhar Bacana Em cada batalha, você é premiado com umas moedinhas do jogo Chamado, nesse jogo específico que eu tô falando SLP Acho que a galera que conhece já sabe do que eu tô falando Você recebe lá umas moedinhas Você pode usar essas moedinhas, essas poçõezinhas Que na verdade são Que é Smooth Love Potion, se não me engano, né? Poção de não sei o que lá, enfim Essas poçõezinhas você pode usar pra unir seus bichinhos Acasalar lolos e criar novos bichinhos Olha que fofo Você pode fazer casamento de bichos e criar novos bichos Você que é solteiro, não precisa mais casar, cara Faz casamento de bichinho lá e vive a tua vida feliz, entendeu? Sempre que você faz o casamento dos outros e não é pastor nem padre Vai casar bichinho que você vai ficar feliz pro resto da vida Mas enfim, você faz o casamento dos bichinhos Nasce outro e seu time cresce, sua família cresce E você ganha dinheiro com isso Mas como ganhar dinheiro com isso de fato? Cara, os caras na internet Eu falei isso no vídeo de ontem também As coisas na internet funcionam do jeito diferente Tá? Vocês tem que entender isso aqui Qualquer coisa que entra na internet já era Já era Os caras transformam no mundo Quem fundou a internet foi brasileiro Com certeza, tá? Sem dúvida Os caras pegaram essa poçãozinha Que tinha a intenção linda e maravilhosa De unir casais de bichinhos Pra eles virarem uma família feliz Transformaram isso em dinheiro, cara Transformaram isso numa criptomoeda Os caras chegam a ganhar dessas poções em um dia De cem a duzentas Agora teve algumas limitações do jogo E você pode ganhar, se eu não me engano, no máximo cem por dia Uma poçãozinha dessa Tá valendo em torno de um real O cara ganha cem poções por dia O cara ganha cem reais num dia Jogando, papo de uma hora de jogo Batalhando bichinho um com o outro ali O que eu já faço na minha vida O cara faz e ganha dinheiro com isso Tá? Eu tô falando, claro, que todo mundo já sabe De Axe Infinity Que é um dos jogos que explodiu recentemente Do modo NFT Só que, cara, não existe só ele no mundo Existem vários e vários outros jogos É que o Axe foi o que mais explodiu Ele não foi nem o pioneiro Ele foi o que mais explodiu Foi tipo o Bitcoin, né? O Bitcoin foi o pioneiro nas criptomoedas Só que ele é famoso hoje por ter explodido Por ter chegado em níveis inalcançáveis Que outras criptomoedas não conseguem acompanhar O Axe Infinity tá no mesmo nível Ele explodiu e tá, assim, um nível absurdo Só que, cara, você pensa Então, ah, vamos reconhecer agora, Região Vamos ganhar dinheiro hoje Quero ganhar 100 reais hoje Como é que eu faço? Cara, tem uma parada chamada NFT Que eu expliquei ontem Que é o que precifica esses troços Cada bichinho é um NFT NFT, eu expliquei no vídeo de ontem É um bem inestimável Que não tem valor Que é único, né? Cada bichinho é uma NFT Cada bichinho tem um valor Pra você montar um time hoje Você precisa de pelo menos Três bichinhos desse Pra começar a jogar Três bichinhos hoje Dão em torno de 6 a 7 mil reais Fracos Se você quiser montar um time bom Que realmente ganhe batalhas É 8, 9, 10 mil reais Ah, o time de 6 mil ganha alguma coisa? Ganha, ganha sim Dá pra tu começar a monetizar já a vida Mas não vai tão longe, tá ligado? Nego monta time aí de 8, 9, 10 mil Que monta time totalmente estratégico Cheio de armação Cheio de coisa Cheio de bicho específico lá Cheio de poder, tá ligado? Cara, olha que loucura Tem gente indo pra internet Comprar bichinho de pelúcia Botar eles pra brigar E ganhar dinheiro com isso E minha mãe me criticava Quando eu jogava, sei lá, Sonic, cara Olha isso, cara Que nível o mundo chegou Fecharam os fliperamas, cara Pra ver se salvava a humanidade Tá ligado? Mas nego tá criando bichinho de pelúcia Eu acho que é uma forma também De salvar a humanidade De certos problemas Como, por exemplo Tem esses casos de gente Entrar em escolas e tal E você matando todo mundo Falaram que foi culpa Dos jogos de tiro, né? Eu quero ver Que tipo de psicopata Esses jogos de bichinho de pelúcia Vão criar, né? Eu tô com medo Do tipo de psicopata Que pode surgir desses jogos Mas enfim Não vamos falar de psicopata Vamos voltar pro jogo Que é o que importa Cara, aí você pega esses bichinhos Batalha eles Ganha criptomoeda Fica rico com isso Tá ligado? Maluco Tem gente largando tudo Na vida hoje Pra trabalhar com esses jogos Eu já fiz até outros vídeos Aqui no canal Falando de jogos Que pedem Menores investimentos De 200, 300 reais Jogos que dá pra você Entrar hoje E já começar A ganhar um dinheirinho Claro, você não vai ficar rico Da noite pro dia Mas dá pra ganhar um dinheirinho Aí você me pergunta Regiã Mas isso é sustentável? E eu te respondo Da seguinte maneira Não deveria Mas é Por que é? Porque isso é sustentado Pela cultura Da inutilidade Que se chama internet Maluco Cara O troço tá apoiado No negócio mais Como é que eu posso dizer? Mais impossível Mais improvável Que existe Que é a internet Sabe aquela parada De construir tua casa na areia Que tem até um A bíblia fala sobre isso Você que tem que construir A casa na rocha E construir a casa na areia Então As coisas na internet Elas são construídas Na nuvem Tá ligado? Não é nem na areia Nem na rocha Os caras conseguem Construir a parada Na nuvem No céu Onde não existe Não tem fundamento pra nada Só que as coisas funcionam Criptomoedas Não eram pra existir Não eram pra ser uma coisa assim Que era pra durar E tá aí Do jeito que tá Tá virando bem Tá virando commodity Agora jogo NFT Você pensa assim Isso é seguro? Não deveria Mas é Tá se tornando uma nova forma De investimento Claro Claro Existem sim Galera Cuidado Existem dentro desses jogos Muito projetos scan O que é um projeto scan? É um projeto golpe É um projeto que vai entrar Pra perder dinheiro Não entrem Cuidado Analisem bem Eu fiz dicas aqui Não é análise de investimento Nem nada Só que eu fiz dicas aqui Dei dicas Mostrei alguns jogos Que são de confiança Que pagam E que pedem pouco investimento Axie Infinity É um bom exemplo disso E não tá no início Hoje a gente tem uma nova oportunidade Que são jogos NFT Que tão abrindo as portas Pra qualquer um ganhar dinheiro E a gente tá numa crise danada Cara E nessa crise Muita gente tá conseguindo se salvar Jogando Jogando os bobos De bichinho de pelúcia E outras coisas mais Então cara Se você tá na crise Tá desempregado Tem uma graninha sobrando aí Tem qualquer coisa Até mil reais Que não vai te fazer falta Recomendo Não recomendando Que você procure Pesquisa e estude Esses investimentos Que valem muito a pena Mas sempre com cuidado Cautela E segurança Não sai investindo em qualquer coisa Ah vou tacar mil reais Nesse projeto aqui Que eu nunca vi na minha vila Cara tem um monte de youtuber aí Falando um monte de vídeo maneiro Até prova de saque Então pesquise E entra no jogo Ah mas não vai pagar tanto Igual o Axie Infinity Mas vale a pena Investir um pouquinho De pouquinho em pouquinho E você fazer o teu montante Legal E depois até vale a pena Entrar no Axie Infinity Depois Sei lá no futuro Não sei se vai valer a pena No futuro Mas enfim Galera é isso Espero que vocês tenham entendido Essa loucura Que é ganhar dinheiro jogando Espero que eu tenha deixado claro Que isso é totalmente surreal E fora da imaginação De qualquer pessoa Até de uma criança talvez E isso é a nossa realidade Hoje A realidade que a gente está vivendo Então aceita que dá menos Muito obrigado E valeu E valeu E valeu